Boa tarde galera do canal de games Beto Oliveira aqui ó na locadora mostrando um pouco aí do cotidiano cotidiano tem um batato grande aí que é o de camisa branca jogando irmão dele mas cinco tá jogando ali um jogando The Last of Us o outro tá jogando aquele velho Fortnite e o famoso lá Matheus Rasgatanga ali ó que gosta de sentar no meu colo toda live fica tá ali jogando Fortnitezinho ali mostra aí mostra aí mostra mostra aí como você tava jogando fica jogando normal como você tava mostra o pé onde você tava você tava tava com o pé aonde mostra aí você tava com o pé apoiado ali ó cara é fogada galera cara é fogada se em casa e aqui tá torcida aí ó vendo aí ó torcendo aí essa é a locadora do Beto Oliveira